Música Nesse período de seca é constante isso acontecer, porque geralmente a pastagem está seca e o pessoal não tem o cuidado de fazer a questão preventiva. Como fazer um acero, não tem a pastagem lá do gado para fazer a proteção, faz uma proteção, um acero com um trator, com um equipamento aí que possa fazer um acero de preventivo, porque o fogo vem e não vai atingir a pastagem dele. E o trabalho do bombeiro geralmente é só de prevenção, vai lá, o fogo está próxima à residência, está em uma via de trânsito, atrapalhando o trânsito, a gente tem que fazer esse serviço lá para poder evitar um acidente maior. E essa questão de o caminhão, o caminhão é grande forte, ele entra num solo desse aqui e ele não vai se deslocar aí dentro, ele não é preparado para andar nesse tipo de terreno, por isso que quem tem que fazer esse serviço de prevenção e ir até o combate dentro dessas pastagens é o proprietário do terreno. Se ele não faz, infelizmente a gente não tem recurso para poder ajudar ele. Esse trabalho aí poderia ser feito pelo Previo Fogo, só que aqui na localidade não tem esse pessoal aqui na localidade para fazer esse serviço aí que é de combate à pastagem. É uma prevenção e um combate a diminuir o prejuízo do proprietário da terra, porque infelizmente ali só tem questão financeira, pastagem, porque não tem risco vida, porque não tem residência, não está atrapalhando o trânsito, porque não tem nenhuma rodovia ali por perto. E o caminhão infelizmente não é preparado para entrar nesse tipo de solo, que é arenoso e o caminhão vai entrar, não vai se deslocar, pode ocasionar o caminhão pegar fogo e aí pode acontecer um incêndio de residência nessa mesma hora, e infelizmente se acontecer, aí a gente vai fazer por quê? Aí a gente tem que responder por isso. Então a gente não pode fazer, infelizmente não pode ajudar o proprietário do terreno por causa disso.